Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gudanzinho, do vlog semanal. Hoje é terça-feira, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, compartilha com alguém se você está vendo esse vídeo em estreia. E se você não está mais vendo esse vídeo de estreia, não se esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo e o comentário do que você está achando do vídeo do Gudanzinho. Eu sou o Zank, mais conhecido como o Mano Turbo, e hoje nós vamos testar essa belezinha. Dá uma olhada. Compramos recentemente e vamos fazer vídeos com o Gudanzinho. E o vlog de hoje vai ser... Gudanzinho, testa, nova GoPro, nova. Chegou a hora de você filmar. Chega aqui, papai. Gente, é assim que coloca. Esse acessório é um acessório próprio da GoPro, isso aqui não machuca, isso aqui é bem emborrachadinho, belezinha, certinho. Então, primeiramente você coloca essa parte aqui, vamos encaixar, e você pode ver que ainda está bem largo e é muito elástico, dá uma olhada. Então é por isso que eu vou dar uma apertadinha, só para ele não ficar dançando, tá bom? Mas podem ficar tranquilos que isso aqui é completamente elástico. E pronto. Fica aí, meu jovem. E agora a gente vai ligar a GoPro, mas na verdade antes vou ter que trocar a lente da GoPro para ativar um modo para nunca virar o horizonte. Enfim, vou mostrar para vocês. Vamos lá trocar enquanto ele se adapta com o peitoral, dá uma olhada. Olha como está o Gudanzinho com o peitoral da GoPro. Eu estou pronto, apenas me hidratando. Vai, Carlos, troca a lente. Tá bom, vamos lá. Siga, meus bons. Tem um módulo de lente da GoPro 9 que faz com que o horizonte nunca fique desnivelado. Então você pode virar a câmera de qualquer maneira que o horizonte segue. E é isso que a gente vai colocar agora, vai instalar na câmera para que o negócio funcione. Então acompanha. Primeiro a gente vai tirar. Nem menos, isso é difícil. A câmera nativa, aliás a lente nativa. E vamos pegar a lente Max. Max Lens da própria GoPro. Para realizarmos essa atividade. Aqui tem um negócio, uns adaptadores, umas coisinhas que eu tinha tirado. Vamos tentar colocar. Da última vez que a gente tentou colocar, eu e a Isa, pensa numa dificuldade que foi. Ih, moleque, aí foi. Então é a maneira, a melhor maneira possível do mundo. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar, porque da última vez foi difícil. Aí, deu certo. E agora a gente vai ligar. Ele fica dessa maneira aqui, tipo um olho de peixe, um olho de gato. E daí a gente vai ativar o modo Max Lens. E pronto. E daí deixa eu ver esse aqui. Trava de horizonte ligada. Então, vamos começar. E aí, voltamos. Agora vamos colocar no Gudanzinho para vocês verem. Vamos lá, Gudanzinho. Chegou a hora da sua vez. E aí, cara? Você é um ótimo cinegrafista, gente. Vocês estão vendo agora o Gudanzinho explorando a exigência aqui. Vamos lá. Vamos explorar. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.